Nós vamos falando sobre o setor imobiliário, um setor muito importante e que cresce muito em Três Lagoas. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Eduardo Tanos, que é o empreendedor do residencial Bela Vista e conversa com a gente agora a respeito desse empreendimento em Três Lagoas. Primeiro, eu quero agradecer a presença do senhor. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar desse residencial então, né? Já foi lançado. Como que está esse residencial? Onde fica? Como faz para adquirir um imóvel? Obrigado. ...casas individuais eram feitas casas geminadas, entendeu? Então nós já temos tradição em Presidente Prudente, construímos mais de 800 casas lá em Presidente Prudente, bairros grandes e nós sempre fizemos casa individual, condomínio fechado com piscina. Olha que maravilha. E aqui em Três Lagoas vai ter um empreendimento como este? É. Aqui é um calor muito grande. Muito demais. Então é difícil. O trabalhador vai para a empresa, trabalha, mas os filhos ficam sofrendo o calor. Não tem lazer, não tem academia, não tem um salão de festa para fazer os seus eventos. E nós estamos proporcionando isso daí. E agora deu certo. Agora é uma realidade. Deu certo. Dependemos dos empresários, os patrões que queiram ajudar seus funcionários a ter a sua casa própria. Você, com uma pequena entrada, 20% do valor da casa, ele consegue comprar para pagar em 420 meses. Então o governo federal, ele quer dar casa própria para todo mundo. Por que pagar aluguel? Por que ficar pagando aluguel sendo que você tem oportunidade de comprar sua casa própria? Exatamente. Certo. Então é um valor pequeno, em torno de 500, 500 e pouco, ele começa a pagar. Então relativamente bem menor do que o aluguel que ele deve estar pagando. E com isso ele vai ter mais respeito pela sua família, mais admiração pelos seus familiares morando na sua própria casa. Certo. E as casas? Começa a construção quando? Quando ficam prontas? Então nós é... A caixa tem um sistema que nós precisamos vender 95 casas para começar a construção. E eu estou... Estranhamos agora, semana passada, lançamos. Estamos lá na avenida Olito Mancini, 1011. O nosso escritório. Temos o nosso celular, o WhatsApp. A gente vai passar aqui, já já o Rodrigo vai passar para a gente, a gente vai divulgar para quem tem interesse. Então a previsão, assim, quando vocês conseguirem fechar esse lote, o prazo para a conclusão, quando vocês pretendem inaugurar esse residencial? Em dois anos nós fechamos. Em dois anos fica pronto. Fica pronto o residencial. E ao lado tem mais 200 casas serem feitas. Que maravilha. Então são 415 casas aqui em Três Lagoas. Olha, e qual que é o valor desses imóveis, Eduardo? Hoje é 150 mil. 150 mil. Quantos quartos, o tamanho? Dois quartos, 45 metros quadrados, um banheiro, uma sala. Dá para uma família que está iniciando, um casal, jovem casados. Ter e manter a sua família lá com a sua casa é... Dá mais... O trabalhador se sente melhor, né? Eu acho que o empresário tem que pensar nisso. Está na hora de pensar que o trabalhador que ajuda ele o ano todo, ele também tem direito a ter a sua casa própria. Uma pequena ajuda. Você pode usar o fundo de garantia... O FGTS, né? O FGTS. Então dá para fazer. Aperta aqui, aperta ali, paga a entrada e vamos lá. Eu acho que está na hora. É uma oportunidade única para as empresas ajudarem seus empregados, seus funcionários a adquirirem suas casas. Pois é, antigamente tinha muita burocracia realmente para você conseguir adquirir sua casa própria. Mas nos anos para cá, facilitou muito, inclusive com a utilização do fundo de garantia. Porque às vezes as pessoas não têm o dinheiro para dar de entrada, que é necessário. Mas você dando parte do seu FGTS, isso facilita muito. E o que você vai pagar, o que você fica pagando aí de aluguel por mês, é o valor que você vai ter algo que é seu, né? Exatamente. E é uma renda que não é só dele. É a renda familiar. Então ajuda, a esposa trabalha, o filho trabalha, entendeu? Que maravilha. Então nós temos uma oportunidade única hoje da empresa oferecer para o seu... Eu falo sempre isso, porque o empresário é acomodado, né? O empresário tem a casa dele, mora num condomínio, mora no edifício, mora na sua casa própria, está vivendo bem e está tudo ótimo para o empresário. Mas e o trabalhador? Como que ele faz, o trabalhador? Tem que pagar o aluguel todo mês e esse dinheiro do aluguel não volta. Não volta mesmo. Ele vai e nunca mais volta. Agora não, agora ele vai ter a chance, além de pagar menos, está pagando o que é seu, a sua casa. E mais importante ainda, está dando felicidade, tranquilidade, alegria para a família morar num condomínio que tem piscina, tem salão de festa, entendeu? Tem salão de ginástica. E próximo ao shopping de treinadoras. Próximo ao shopping, um lugar ao centro, perto do centro. Uma área privilegiada. Uma área. Ah, e eu acho que aqui em Três Lagoas tem um problema sério do esgoto. Lá tem esgoto, nós temos esgoto, tem água, luz, tudo, entendeu? Toda infraestrutura. Então não tem que fossa, não tem que ter aquela dificuldade, vai encher a fossa, tem que tirar, não tem nada disso. Que é um dos grandes problemas, né? No passado se lançaram muitos loteamentos, mas faltando essa infraestrutura que é o básico, que é necessário e hoje as pessoas reclamam, até hoje, né? De falta de iluminação, esgoto, enfim. E hoje se faz necessário, hoje até para aprovar um loteamento, tem que ter toda essa infraestrutura. E o residencial Bela Vista já está com tudo isso. Então, a Maçã Nessu já disse que no Montanini vai ter o esgoto e nós estamos do lado do Montanini. Já tem tudo programado e tudo planejado para oferecer isso para o comprador do mutuário. Que maravilha, gente! Quer sair do aluguel, quer investir, porque imóveis é investimento. Às vezes a pessoa compra um carro caro, não que a pessoa não tenha direito, mas às vezes não tem nem a casa própria, né? É errado, porque carro não é um investimento, né? O investimento é imóveis. Depois você pode alugar, você vai fazendo negócio, né? E olha, quem comprou, nós temos experiências lá em Presidente Prudente, quem comprou por 100, lá um exemplo, hoje está vendendo por 160, 170, então há uma valorização muito grande, entendeu? Então, ele está investindo e está valorizando o imóvel. E melhor, ele vai viver melhor, vai viver bem com a família. Eu acho que dar segurança para a família, para os seus entes queridos, é essencial na vida. A pessoa tem mais dignidade, vive com honra, concorda? Agora ele fica pagando aluguel, aluguel, aí sobe mais, o IGPM subiu, o proprietário pede a casa, despeja. É uma situação insegura, né? E lá não, lá ele vai ter a casa dele e a caixa e o governo federal proporciona isso daí. Então, eu acho que nós temos que usar. Exatamente. Não é verdade? A FGTS diz que fica parada ali, né? Fica parada. E eu, olha, eu vejo assim, a minha ideia, se Deus quiser, se eu conseguir realizar essas 415 casas, não é parar não, nós vamos fazer mais. Porque no futuro, ninguém vai pagar aluguel nesse país. Deus, nossa senhora. Não vai pagar, porque o governo tem verba. Olha, se o governo tem a verba, por que não construir a casa para o trabalhador, de acordo com a condição financeira dele? Não é verdade? Com certeza. Se o empresário, o dono da empresa que ele trabalha, ajuda o seu funcionário. Vamos lá, chama ele, manda. Outra, ou toda papelada nós fazemos. O funcionário não tem que esquentar com nada. Basta ele entrar no site, entrar lá em contato com nós, nós vamos atrás de toda papelada. Entendeu? Que maravilha. É, nós proporcionamos tudo isso, basta ele querer comprar. Só isso. Que maravilha. Se a gente se interessou, tem interesse, quer ter mais informações, entra em contato com o pessoal no escritório que fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, 1011, Avenida Capitão Olinto Mancini, 1011. A gente vai passar aqui o telefone para contato, depois também, pode ficar à vontade. 999-11-3232. É o telefone. A gente vai anotar aqui, você pode entrar em contato com a gente, muita gente perguntando na live também. A gente deixa o recadinho do escritório para vocês terem mais informações. Uma ótima oportunidade residencial Bela Vista, fica próximo ao Montanini, próximo ao shopping de Três Lagoas, área privilegiada da cidade, na saída para o Rio Sucuriú, tem rodovia. Em breve vai ter mais investimentos ali, inclusive melhorias em infraestrutura. A gente quer agradecer, Eduardo, pela sua participação, desejar sucesso para o senhor. A gente fica muito contente quando vem empreendedores falando de investimentos. A gente sempre gosta de trazer notícias boas, principalmente para se tratando do setor imobiliário, casa própria, afinal de contas, todo mundo merece ter uma casa própria, né? Merece, merece. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado.